o signo de touro vamos fazer a sua leitura iniciando com o tarô negro que eu senti no meu coração que a espiritualidade quer falar com você através deste tarô para iniciar a leitura trazendo a energia para o signo de touro de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares no mapa se você está aqui para assistir sobre uma conexão que tem esse signo forte no mapa fica à vontade também as leituras podem estar espelhadas e vamos nessa receba as bênçãos da espiritualidade divina no seu coração muita gratidão por você estar aqui espero poder ajudar e é uma leitura coletiva intuitiva e atemporal também não vai ressoar para todo mundo então não absorva aquilo que não fizer sentido na sua realidade que você não sentir no seu coração verdadeiramente que é uma mensagem da espiritualidade para você às vezes pode ser uma parte né algum detalhe alguma coisa simplesmente é para uma outra pessoa tá bem vamos lá então gratidão a torre é o dedo de deus é isso que é a torre é quando algo desmorona algo vem abaixo ou você leva um susto e pode ser uma surpresa também é algo inesperado né mas que de alguma forma te tira o chão sabe pelo menos naquele momento é mas é benéfico né a torre ela vem porque algo foi construído em areia e isso não se sustenta e e aí 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 e pode ser alguma coisa que não tava sendo bom para você e signo de touro e sabe uma situação uma circunstância um relacionamento seja lá o que for pode ser até uma uma crença uma crença limitante um paradigma e vamos descobrir já já do que a espiritualidade está falando exatamente por gentileza senti agora que a espiritualidade que falar com você através do tarô zen gratidão mestres orientais namastê amém pra quem é de amém axé pra quem é de axé meus amores e assim vai né são tantas palavras bonitas e de culturas diferentes e 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 Única e verdadeira espiritualidade divina que tu queres trazer aqui na mesa para signo de touro. Gratidão. Uma libertação. Nossa, aqui com certeza, tá? Aqui é uma libertação. A gente vai descobrir mais sobre o que é essa libertação, então, na tua vida. Travelling. Ah, comparação e condicionamento. Meu Deus do céu, signo de touro. Aqui você realmente sendo liberto. Liberto, tá? Liberto do medo da solidão. Liberto de comparações. Liberto de condicionamentos, ideias, crenças, paradigmas, como a coruja já tinha falado. Ou aqui também pode ser de um ambiente em que você entendeu que é melhor eu ficar sozinho do que mal acompanhado. Pessoas que ficam me comparando. Ou se comparando. Sei lá, a comparação é sempre muito chato. É uma coisa que é desnecessária. No sentido assim, cada um é autêntico. É uma pessoa só. Você é único. Você é única. Ninguém tem que ficar te comparando a nada e nem você se comparando também a ninguém. Entende assim? Seja você na sua essência. Deus quer se expressar através de você de uma forma única, original, que é como ele é. O mais criativo, lindo, belo e harmonioso, agradável possível. Sempre com esse olhar de que não devemos nos comparar e nem permitir que os outros fiquem nos comparando. Porque se você deixar que a outra pessoa te convença de algo, você é que vai começar a ficar se comparando. E aí, você vai se sentir deslocado, sozinho, perdido, inadequado no mundo. Entende? Nas suas relações, com você mesmo, com você mesma. Então, aqui é o fim de algo que te condicionava. Aqui você também, a carta Travelling. Junto com essa outra carta aqui, meus amores, o que que ela tá... o que que tá falando? Né? Aqui, ó. Break, throw. É, tá quebrando ali um muro, né? Tá se libertando, tá se iluminando, tá... Olha só. Matrix, né? O Neo. É o Neo aqui, se iluminando. Eu parei de lutar. Eu só vou deixar as coisas acontecerem do jeito que elas são, do jeito que tem que ser. E aí, a carta Travelling, pra mim, nessa leitura, a minha intuição está dizendo pra você que é uma jornada agora, signo de touro, mas espiritual. Você vai entrar numa jornada mais espiritual, porque, querendo ou não, a carta da torre também. É super espiritual, né? É um arcano maior. Tá falando de espiritualidade. É o entendimento aqui, ó, na solitude. É quando você está só, mas sabe que não está sozinho, sabe que não está sozinha. Você só não está no meio de gente que te condiciona, que te diminui. Pelo contrário, Deus aqui, ó, quando você está com Deus, sozinho ou sozinha, mas nunca só, exatamente, né? É ele que vai te mostrar a tua centelha, se conecta mais, tá? Signo de touro. A tua centelha vai te mostrar qual é a tua essência. Quem você é de verdade. Aqui também a carta Travelling fala da busca do autoconhecimento, quebrando seus paradigmas aqui, não tenha dúvida. Curso da Coruja, solidão e autoconhecimento. É justamente pra fazer esse movimento aqui. A busca interior, a busca interna, quem eu sou? Por que que eu preciso agradar fulano, beltrano? Por que que a opinião dessas pessoas me atinge? A forma que elas me tratam? Ficam me comparando com os outros, querendo me condicionar num padrão que eu não me encaixo, que pra mim não faz sentido, não é a minha verdade, não é a minha realidade. Porque cada um é de um jeito, cada um tem seu mapa mental, cada pessoa é única e a gente não tem que ficar mesmo querendo se enquadrar, querendo se encaixar naquilo que no nosso coração, a nossa alma, a nossa consciência diz que ali não é o nosso lugar ou não é daquele jeito. Eu não preciso ser assim, eu não preciso pensar dessa forma. Eu quero ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de estrutura mental, de entendimento. E aqui também tá falando que se é você que fica se comparando aos outros por uma insegurança sua, o que te condiciona, te aprisiona, pode ser a medos, pode ser a comportamentos, enfim. O leque, né, é imenso, tá? Um condicionamento, enfim. Você pode quebrar isso aqui, ó. Deus tá te ajudando, Deus tá te ajudando, ah. Mas tem que se conectar, tá? Silenciar a mente, meditar, orar, enfim. Como você sente que a conexão acontece mais forte, né? É o silêncio, é a solidão, é a solitude. É nessa solitude que você vai, aqui ó, com a ajuda divina, se libertar. Aqui também pode ser de um relacionamento, pode ser um condicionamento familiar, pode ser um condicionamento dentro de um relacionamento de trabalho ou romântico. algo que bloqueia a tua vida. E isso vai ser quebrado. Você vai... Pra alguns, você vai ter um salto quântico. Pra outros, você vai simplesmente ter aquele insight, aquele entendimento, assim, Nossa, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não tomei aquela decisão? É porque você não tinha ainda esse entendimento e esse estado de consciência. Agora você tem. Agora você pode fazer a mudança. Essa mudança de libertação. É uma jornada solitária a vida, meus amores. Quando a gente escolhe parar de se comparar, não aceitar nenhum tipo de condicionamento e seguir a verdade que está no nosso coração, acaba sendo, de fato, uma jornada mais solitária. Só que não é uma solidão sofrida. É uma solidão na gratidão que eu não preciso mais estar aqui, nesse sistema, nessa dinâmica, nesse condicionamento. É libertador. E, mais cedo ou mais tarde, você acaba encontrando pessoas, tá? Que estão na tua energia. Sem precisar se comparar com nada, nem com ninguém, nem ninguém te comparando e nem deixando que alguém estabeleça na tua vida um condicionamento que, pra você, não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Estou falando, essas pessoas que você vai encontrar aqui no caminho terão muito mais a ver com você, porque senão, de qualquer forma, a torre vai acabar caindo. Que leitura para o signo de touro, vamos ver. Eu senti agora, no coração, que a espiritualidade divina quer falar com você através do oráculo das fadas. E se é você que está se comparando, porque você se acha insuficiente, você não se acha bom o bastante, ou eu tenho que ser assim ou assado para ser aceito, para ser querido, para ser respeitado, tá? Para com isso. Você se amando, você se entendendo, aceitando suas imperfeições e também sempre, a gente tem que sempre querer melhorar, mas tem coisa que é o nosso jeitinho, meus amores, que não tem jeito, entendeu? Que a gente tem que aprender a amar. Desde que isso não cause sofrimento para nós e nem para os outros, está tudo bem. E quem não gostar, paciência. Tem pessoas que vão te amar e pessoas que não vão gostar de você pelo exato mesmo motivo, entende? Então, sigam meus bons, que fiquem próximos de mim, aqueles que se identificam comigo, que curtem a minha energia, o meu jeito de ser, as minhas palavras, e está tudo bem. Que ótimo. Com certeza tem pessoas que são dessa grégora, entende? E as pessoas que não são, está tudo bem também. É enviar pontinhos de luz para todos, meus amores. Porque também, ninguém é obrigado a gostar da gente. Às vezes o santo não bate, e aí, paciência, está tudo bem. Mas nunca desejar o mal para ninguém, isso aí não. Ah, sei lá, não curto essa pessoa, não me identifico, não tem nada a ver, mas eu desejo o melhor para ela. É assim que tem que ser, meus amores. E jamais ficar se comparando com nada, nem com ninguém. Que isso aí é só gasto energia, só acaba com o teu ti. Olha, os mestres orientais trouxeram agora essa palavra muito chique, né? O ti, tá, meus queridos? Usa o teu ti, a tua energia vital, a tua força, para construir, para realizar, para, né? Evoluir. Não para ficar sugando ou sendo sugado, sei lá, a tua energia aqui, com comparação, condicionamento e coisa, que eu tenho que me enquadrar, que eu tenho que me adequar. Aí tá ali, se sentindo um ET no meio daquelas pessoas, ou daquelas circunstâncias ali, né? Se perguntando, o que raios, né? Estou fazendo aqui? Que raios estou fazendo aqui? Este questionamento já é a própria torre, né? Que cai por terra e quebra esses muros aqui, ó, desse condicionamento. É essa filosofia, é essa reflexão que faz com que você se liberte, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou aqui? Quais as consequências de eu estar aqui? Eu estou me sentindo bem aqui? Aqui é o meu lugar? Fazendo isso? Ou com essas pessoas? Ou sei lá? É ser o mais verdadeiro e verdadeira possível consigo mesmo e consigo mesma. E no meio desse caminho aqui, muitas vezes, como eu já falei, você vai se sentir solitário, solitário. Por quê? Porque algumas pessoas vão começar a se afastar de você. Ou você vai sentir necessidade de se afastar de algumas pessoas, tá? Não necessariamente porque, ah, você está com raiva da pessoa. Nada a ver. Só não faz mais sentido aquela pessoa ali na minha vida. Não tem mais nada a ver. Mas desejo tudo de bom, de melhor sempre. Que seja feliz, que viva a sua felicidade. Que realize, que conquiste, que evolua. Assim como todos nós desejamos. Para nós mesmos, não é? Também quero conquistar, realizar, evoluir. Desejo isso para você. Desejo isso para todos. É assim que a gente tem que ir, né? Nessa jornada. Só que você vai começar a perceber que a energia já não... Sei lá, os pensamentos, as ideias, as atitudes. Você vai que, sei lá, não combina mais. Entende? Por quê? Porque você está mudando. E como eu já falei, está tudo bem. Mais para frente, por mais que por um período seja uma caminhada mais solitária realmente, mais para frente, você se entendendo, você se conhecendo, você se amando, você começa a atrair naturalmente para o seu campo pessoas que têm tudo a ver com você. Nesse momento. Que está em sintonia contigo. Isso é o universo próprio que faz. Então, o autoconhecimento é realmente libertador aqui. Libertador. É uma jornada, às vezes, é sofrida em alguns momentos, meus amores. Tá? Principalmente nas horas que você começa a perceber aquilo que está dentro de você e que você precisa curar. Mas vale a pena. Porque você se liberta disso daqui, ó. De comparação e condicionamento. Essa torre cai. E você se liberta. Se torna livre. Para ser quem você é. Para viver do jeito que você acredita que é o mais adequado, o mais interessante, pertinente. De acordo com a sua realidade, com a sua percepção, visão de mundo. Então, vamos ver. O que as fadas da varinha de condão vão te contar. Linda esse oráculo aqui. Ai, a coruja é suspeita para falar. Cada oráculo e tarôs tem essas peculiaridades únicas e eu adoro cada um deles. Vamos lá? Motivação. Perfeito aqui. Você, com a ajuda da fada da motivação, vai se sentir muito motivado a fazer esse movimento. Alguns já estão fazendo. Alguns já estão fazendo. Aí pode ser que está na fase um pouquinho da solidão, do sofrimento e tal, desapego, né? Mudança de crença. Calma. Tudo aqui, ó. Deus está contigo. Te motivando, te ajudando, te libertando. Hum, que maravilha. Então, aqui está falando que é para você agir que tem alguma coisa que você precisa realmente pensar, refletir, tá? Ou que você tem pensado e refletido sobre e que realmente isso tem puxado muito a tua energia, né? Que é esses condicionamentos aqui, essas comparações. Isso te desgasta. Aí, o que a fada da motivação veio te falar aqui? Que ela vai te... Olha que lindinha. Cléia, gente. Calma. Assim, ó. Ela vai te motivar a fazer, então, realmente esse movimento e essa é a torre, né? É o dedo de Deus com a fada da motivação te libertando, te ajudando, você também decidindo eu quero enfrentar tudo isso que tem dentro de mim e eu quero descobrir quem eu sou e qual é a minha verdade. E aí